Tá aí a caixa pronta Olha aí Toda desenhadinha aqui Os 13 cm aqui 5 cm aqui e 2 cm aqui Aqui tá O ponteado ainda que eu fiz Eu não soldei mais Eu preferi dobrar ela primeiro Pra depois pontear Não foi muito fácil de fazer não Até nem mostrei sendo feita Mas não foi fácil Mas ficou muito bom Muito bom mesmo Aí o que eu fiz Eu peguei, fiz ela, medi ali Cortei o restante da chapa Um pedaço dela Tá aqui Ela ainda tem um desenho original Que essa caixa tem Ela tem um desenho que é um frisado Que dá pra ver direitinho Mais ou menos Ela tem um frisado aqui Que é o desenho original Da caixa da Peugeot 504 Da caixa de ar Dá pra ver bem direitinho Aqui ó Nesse ângulo Vamos ver Ó, ela tem um frisado aqui Aí ele A caixa original da Peugeot Ela não vai com batida de pedra A caixa original da Peugeot Era sem batida de pedra Uma caixa lisa Mas aí É difícil de fazer esse frisado aí E aí a gente acaba Deixando ela lisa E aí passa batida de pedra Mas não vai batida de pedra Originalmente Aí eu tirei A caixa Cortei ela todinha E tive uma Baita de uma surpresa E agora eu vou mostrar pra vocês Que a coisa não tá bonita Olha só Aqui é o carpete dela Aqui dentro Eu consigo ver Tocar no carpete Interno dela Aqui ó Tá, esse aqui É uma chapa de reforço Olha o estado disso Não existe mais Então Eu vou fazer Essa parte toda nova Eu não posso deixar assim Tinha muita fibra aqui Muita, muita fibra Eu vou ter que desmontar Ela aqui toda Vou passar uma Um disco aqui Pra fazer uma limpeza Vou ver o que Que tá precisando Ser feito A olho assim É meio difícil A gente ver Né Tem que fazer uma limpeza Tem que tirar ainda O resto da caixa Aqui de baixo Ela ainda tá presa Dobra aqui Pra ver o que Que vai precisar ser feito Mas a coisa Não tá bonita Eu vou ter que desmanchar O interior dela Vou ter que tirar o banco Vou ter que tirar carpete Vou ter que tirar Tem uma travessa Que prende o banco Que tá podre E aí eu vou tirar Essa travessa Pra reformar Eu vou reformar A travessa dela Olha ali ó Essa aqui É a travessa Que prende Prende o banco Tá E ela tá podre Aqui no cantinho Ó Aqui onde tá A ponta do dedo Tá podre Então eu vou ter que tirar ela Porque ela é ponteada Porque essa caixa aqui Eu acho que já foi Foi mexida nela Olha aqui ó Ela não tem marca De ponto 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 nenhum Ó E aqui pra cima A partir daqui Já tem ó A marca original Dos pontos dela Então ela já foi mexida Essa caixa aqui Ela tem esse reforço Aqui assim ó Que eu não acredito Que isso aqui seja original Mas eu não vou mexer aqui Aqui tá podre também Olha aqui Olha só Olha só Olha isso aqui Olha só Olha só Olha só Olha só Tá se desmanchando Véi Tá Então Isso tudo a gente vai ter que Eu vou ter que fazer Vou ter que cortar aqui direitinho Fazer esse pedaço novo aqui Beleza Só que nem eu tinha visto Agora que eu vi Um podrezinho aqui Enfiei o dedo Olha a suave Olha Aqui tem um podre E aqui Descolou Tá descolado Então Ai meu Deus Ele tá cheio de pontos de ferrugem Aqui ó Passar um escovão nele E reparar Porque esse assoalho não tem pra vender Não tem pra vender Esse assoalho novo Então o negócio é reparar ele E Trocar as partes que tão podre Passar um escovão aí Que tá úmido aqui ó Dá pra ver bem direitinho Que aqui tá úmido ó Tá escuro ó Tá Aqui já não tá tão úmido ó Aqui atrás tá bem úmido Então Essa umidade aqui Acaba com qualquer carro né Qualquer essa Essa umidade aí Permanecendo assim Vai se acabar com a minha net Né Então Aqui eu já até fiz uma marcação ó Ele tem exatamente 37 centímetros Dessa base aqui Até aqui Eu já vou fazendo algumas medidas Ó Ó 37 centímetros Ó Então Eu já vou deixando algumas medidas Já feitas Pra ficar mais fácil Depois na hora de colocar de volta No lugar né Aí eu coloco exatamente Onde tem que ser Bom Já retirada A travessa daqui Eu vou passar agora Um escovão O disco Na esmerilhadeira Com escovão Pra limpar Aqui eu já dei uma passadinha aqui Mas eu preferi gravar antes Depois eu vou aplicar um wash primer Antes de 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 começar a fazer a funilaria em si né Começar a cortar Os pedaços que tão ruim Aqui ficou Aqui tem uma travessa Aqui embaixo Tem uma travessa Do monobloco dela Então eu vou cortar aqui ó Vou tirar esse pedaço Que aí eu vou fazer um corte inteiro aqui Tem esse aqui Aí tem esse podre aqui ó Que eu vou fazer também Ok Aqui ó Aqui mesmo ó O cinto de segurança Olha aqui Olha só Já pensou? Uma batida Aqui não tem segurança nenhuma Olha aqui Olha só Então eu vou ter que fazer essa chapa E vou soldar Novamente uma porca por dentro né Que é como é feito aqui Só que aqui tem duas chapas Tem a chapa daqui E por dentro tem outra chapinha Que é pra dar um reforço Então aí ó Já passei o Escovão de aço Tá Tá todo escovadinho Eu já passei um Um wash primer Nessa parte aqui Aonde não apliquei o wash primer Vai ser feita A substituição da peça Né Então eu vou começar fazendo Essa aqui ó Tá Ela vai daqui Aqui ela tem Nove e meio Aqui ela tem dois e meio Ela tem uma descida aqui ó E depois ela tem uma orelha Lá pra baixo de dois E aqui Daqui Até aqui Setenta Tá Deixa eu trocar isso aqui Isso aqui Vou trocar lá também Então aqui ó Eu já acordei Com treze ponto cinco Por setenta Agora eu vou fazer as marcações aqui Dois Vai ser a orelha Dois e meio Vai ser a partinha de cima E depois Ela é Abauladinha Assim pra baixo Tá Então tá aí Dois Então tá aí Dois Dois e meio E treze e nove e meio Tá Agora eu vou fazer uma marcação Com a esmerilhadeira E depois eu vou dobrar Pronto As duas marcações feitas Tá Eu uso aquela Aquela madeirinha Que eu consigo fazer um risco bem retinho E a curvinha Fica bem feitinha Beleza Bom Aqui no andamento de serviço Eu já fiz a substituição Dessas duas chapas aqui Ó Tá Essa e essa Que seriam Que seria essa aqui Aqui ó Essa aqui tava exatamente aqui Tá Esses rombo aqui Toda furada Tá E essa aqui É uma parte Dessa aqui Tá Porque eu tirei ela Pro pedaço Né Pra poder moldar A outra aqui Tá Então essa aqui é uma parte Aí falta outra parte Quebrou daqui E essa do canto aqui Beleza Bom Agora Se vocês verem No início do vídeo Essa parte aqui Tá saltada pra cima Aí coloquei ela No lugar direitinho Soldei ela Só não dei acabamento ainda Tá Soldei ela Agora Aqui onde eu não consegui soldar Tava muito Tava muito frio na chapa Que aqui trincou Trincou aqui assim ó Então Aqui eu vou substituir Esse pedacinho aqui ó Substituir esse pedacinho aqui Lá naquele canto Eu vou ter que fazer outro pedacinho E aí depois Eu vou ter que fazer um pedaço Aqui assim ó Esses dois E aqui Vou ter que fazer um pedacinho também E aqui E aqui Tá Então aí ó Finalizado Já troquei as peças Que precisavam ser trocadas Já Arrumei lá O suporte Que vai preso A barra que segura O eixo cardan É lá naquele quadradinho Lá com aquela Pontinha no meio lá Então tá aí ó Agora falta fazer Lá naquele canto Lá no cantinho Tá Mas isso aí eu vou deixar Pra depois Dois claro E aí depois tem que fazer aqui ó Toda essa barra aqui Tem que fazer Beleza Então agora eu já passei O wash primer aí Tá E eu vou passar por cima Do wash primer Não necessariamente Não é que seja Preciso fazer isso aí Mas eu vou passar o primer óxido Tá Porque eu sou adepto Do primer óxido Eu gosto muito De usar o primer Que ele dá uma Uma selada na peça Beleza Eu vou aplicar o primer óxido E a gente já Já mostra aí Como é que ficou Então tá aí ó Finalizadinho aí Eu apliquei já O primer óxido aqui Pra dar como finalizar Dessa parte aqui Do assoalho Beleza Então eu vou Eu vou Ainda tem que fazer Aquele canto lá Eu tenho que fazer Essa beirada aqui ó Tá toda podre Tá Então Mas aqui eu já dei Como finalizado Ainda tem que fazer A travessa do meio aqui ó Essa travessa Eu tenho que reformar aquela Eu não sei ainda O que eu vou fazer Porque aquela travessa Tem o número de chassis Da caminhonete Então Eu vou ver o que eu vou fazer Se eu vou trocar ela Eu tenho que Eu tenho que fazer Eu acho que eu vou Reformar aquela Pra manter o número Original na peça Mas Vou ver o que eu vou fazer ainda Não tenho certeza Tá Então Essa primeira parte aqui Eu dou como encerrada Tá Aqui como é o assoalho Eu também não dei muita Não fiz muita questão De dar muito capricho No acabamento Tem muita coisa ainda Estou retirando Esse paralama aqui Eu já soltei ele Ele já tem umas ferrugens Aqui ó Aqui por dentro Que se emenda Junto com aquela ali ó É uma chapa dupla Ali é uma chapa dupla Tá Então ali eu vou ter que fazer Por dentro E depois eu vou ter que fazer O remento por fora Então Eu já quero fazer Uma verificação Pra ver como é que tá Ali do outro lado E aí eu vou arrancar Essa Esse paralama fora Vai ser meio chato De fazer ali Por causa da Da posição Posição de trabalho Vai ser bem complicado ali Mas Não é certo Devagarinho A gente consegue Beleza? Então é isso aí pessoal Um forte abraço E até a próxima Tchau